Oi, nação! A finalíssima da Libertadores está chegando e a Flá TV promete fazer a maior cobertura da história do Mengão. Serão muitos profissionais envolvidos. A partir de segunda-feira, teremos dois programas diários. Na quarta, faremos novamente o Aeroflá. E no sábado, ah, sábado, claro, né, dia da final da Libertadores, teremos a nossa transmissão com convidados especiais e informações diretamente de Guayaquil, no Equador. Vem com a gente nessa caminhada rumo ao trio. Vamos, Flamengo! Faltando exatamente uma semana para a grande final em Guayaquil, não é a hora de descansar, né? Enquanto parte do elenco do Flamengo esteve em Minas Gerais para o confronto com a América Mineiro, os jogadores que ficaram se prepararam para o duelo com o Atlético Paranaense pela final da Libertadores. Confira agora as atividades do dia. Faltando muito. Faltando tudo. Faltando tudo. Faltando tudo. Na quarta, eu passo o arranque, né? Vamos lá, aí, tira rápido, vamos lá, uma coisa nova, e aí, vamos lá, e aí, vai, Vira o dedo do chão, vamos, isso, 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 isso. Onipresente, o nosso professor Dorival Júnior comandou o treino no Ninho do Urubu e partiu direto para Minas para o jogo do Brasileirão. E o Ninho do Urubu recebeu uma visita muito especial neste sábado. Dona Fátima, que conquistou a nação rubro-negra depois que um vídeo dela assistindo os pênaltis da final da Copa do Brasil viralizou. Flamengo! E minha avó emocionada com a vitória do Flamengo. Ai, Jesus, meu amigo! Autorizado com fé no pé! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai! A idade que eu tenho é do Flamengo. 85 anos sendo Flamengo Branguista, dando a vida, dando sangue, ai eu não tenho palavra. Agora, todo mundo é emocionada que eu não tenho palavra para dizer o que eu sinto nesse momento. Muita alegria, muita emoção. Muita alegria, muita alegria, muita alegria. No final deu tudo certo, graças a Deus. E aí, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Te dou um beijo. Tá bem? Oh, que loucou. Faça isso que ele tá todo molhado. Eu tô cheiroso, eu tô cheiroso. Tudo bem? Um beijo seu, que bom. 25 anos. 25 anos. Dá pra treinar com a gente aqui. 25 anos de família. Obrigado pela torcida e pelo carinho, viu? Que coisa linda. Boa do meu coração. Quero tomar banho. Lógico. Boa do meu coração. Sábado, vamos pra cima deles. Vamos. E vamos ganhar a Libertadores pra senhora, se todos quiserem. Se Deus quiser. Tá bom? Tá bom. Se você der o primeiro gol, você disse, você ganha pra vovó Fátima. Vou deixar. Muito fofa a dona Fátima. Como não amar essa vovó rubro-negra. E sábado é dia de fazer como ela e botar toda a fé pra jogo para que os nossos jogadores possam trazer o tri pra casa. Ai, aguenta coraçãozinho rubro-negro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Flá TV é mais Flamengo pra você. Tchau. 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 Tchau.